Hoje eu vim aqui pra contar pra você quais são os três segredos por trás de uma foto que realmente vende. Primeiro deles, atenção. Segundo, desejo. E terceiro, vendas. Bia, como que eu faço pra ter uma foto do meu produto que gere a atenção? Primeiro lugar, tem que ter uma boa iluminação. Então, nada de ficar fazendo foto dentro de casa, combinado? Segundo, enquadramento. Cuidado pra sua foto não ficar torta e não aparecer aquilo que não é pra aparecer. Terceiro, qualidade. Não utilize filtro. O filtro, ele diminui a qualidade da foto do seu produto, sem falar que ele pode mudar a cor dele, tá? Em segundo lugar, temos gerar desejo. Como que eu vou gerar desejo? Além das fotos só dos produtos que você vai fazer, você precisa também fazer fotos humanizadas. O que são isso? Fotos de você utilizando o produto, de você segurando o produto ou algum modelo, mas que demonstre conexão de pessoas e também fotos ambientadas. O que é isso? Fotos lá no ambiente onde o produto é usado. Ele é utilizado no banheiro, ele é utilizado na cozinha, ele é de vestir. Então, faça fotos ambientadas. E terceiro, vendas. Não esqueça de colocar todas as informações na legenda da sua foto. De que material é feito? Qual é o tamanho do seu produto? Pra que ele serve? Quais os benefícios? Qual que é o preço? E aonde eu posso comprar? Se você gostou desse conteúdo e quer aprender muito mais sobre fotos que vendem, então já segue o meu perfil e curte esse vídeo pra você receber mais conteúdos como esse. Tchau. Tchau.